Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft, galera! Se você é um cara que curte maratonar os vídeos da StonksCraft, galera, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar! Bom galera, como vocês viram no episódio passado, a gente tá com um problema sério de guardar itens, e a gente vai ter que resolver isso hoje, certo? Então, sem demoras, vamos começar, certo? Eu tô separando aqui os itens, galera, ainda tem muito, muito item pra separar, ó, mas já deu uma boa clareada, tá vendo? Uma coisa que eu quero fazer, galera, é tirar todos esses itens que são muitos, tá ligado? Ou que gravel, essas coisas aqui, esses blocos aqui também, eu quero tirar todos eles, cara, não quero mais nenhum aqui Outra coisa que eu quero fazer nesse episódio, quero procurar vários villagers, nesse ou no próximo, eu quero procurar vários villagers pra trazer eles pra cá, galera Quando a gente cercar aqui, eu quero deixar os villagers aí, eles vão ser tipo nossos funcionários, tá ligado? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é mexer com drawers, eu tava vendo aqui, tem esses drawers aqui, ó, que eles aceitam uma camada de outro bloco pra mudar a cor Tá ligado? É bem interessante esses daqui, cara, então o que a gente vai fazer? Pra começo de conversa, a gente vai tentar esvaziar esses baús aqui, por que que eu tô fazendo isso? Porque eu não quero gastar mais recursos em vão, tá ligado? E agora, a gente vai usar o quê? A gente vai usar uma mesa do próprio mod, que no caso eu já tenho, que é essa daqui, ó, pra fazer esses drawers E aí a gente já vai começar a tirar as coisas de lá, ó, eu já tenho até dois deles aqui, ó A gente vai fazer o seguinte, galera, essa mesa aqui é a que a gente usa pra fazer com que esses frames drawers tenham uma textura, ó Ó que irado, galera, coloca lá e eles ficam branquinhos, tá vendo, ó? Ó que irado, galera, ó que irado, e aí vai combinar com a nossa decoração, cara O que foi, Zerenel? Tá com fome? Esse aqui vai guardar madeira, e aí, ó, a gente coloca aqui, galera, olha que bonito que eles ficam Parece uma geladeirinha, ó, olha que legal, fica parecendo um monte de armarinho, cara Muito legal, né, galera? A gente vai trocar todos esses baús aqui por drawers, certo? Encher essa parede de drawer e aí começar a esvaziar esses caras aqui, cara Galera, ó quem que tá no server, galera Nossa, vamos fazer umas trollagens com os moços Vamos fazer uma trollagem com os moços Isso, é isso que eu queria Bolas de neve, galera, vamos pegar um monte de bola de neve aqui Vamos pegar nossa capa invisível e vamos trollar os moços, velho Deixa eu tirar a armadura, beleza Aí, galera, olha isso Olha isso Vamos lá Vamos jogar as bolinhas Olha eles lá, galera Olha eles lá, galera Olha lá, galera Caraca, deixa eu ver Deixa eu vir mais pra perto Será que eles estão gravando, velho? Será que eles estão gravando, galera? Você tá olhando pra cá, tipo, ver? Não, não Não tá olhando pra cá, não Olha lá, olha lá Olha ele olhando, galera Olha ele olhando Olha ele foi curando, galera Meu Deus do céu, cara Que engraçado Olha lá, olha lá Vai cair na cabeça dele, galera Pronto, pronto Pronto, galera Chega de trollar Olha lá, olha lá Ah, ele tá vendo Ele colocou o chapéu Ele colocou o chapéu, galera Vamos ser descoberto Vamos ser descoberto Vamos ser descoberto Vamos ser descoberto, galera Ele colocou o chapéu Vambora, vambora Vamos deixar ali Bom, galera Eu tava reparando aqui fora, lá de dentro, cara E a nossa base é muito escura Muito escura mesmo, cara Então, o pessoal do chat aqui recomendou fazer uma tal de Aê, galera Finalmente terminamos Olha como ficou bonitinho nossos estoques Agora sim, galera Agora a gente pode trabalhar em paz Em grande escala Em excesso Estão todos eles ali, galera Certo? O que foi muito bom Porque a gente conseguiu tirar eles do sistema Porque eles não tem necessidade de ficar no sistema Quando a gente precisar de craft A gente vem aqui e pega a quantidade que a gente precisa Certo? O objetivo é encher essa parede aí Mas afinal, nem precisou Era... A gente ia fazer o sistema de molhar automático, né? Vamos fazer o muro O muro é interessante pra gente fazer Tem várias grades diferentes aqui pra gente fazer, galera Vamos ver qual que fica melhor pra nós Depois de muito tempo a gente chegou à conclusão Que a gente vai usar Esse bloco aqui, ó Que é um bloco que ele é... Um bloco talhado, tá ligado? Tem um desenho nele bem bonitinho A gente vai passar ele por toda a base E aí aqui em cima a gente vai passar Essas telas aqui, ó Bom, galera Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui Já finalizamos tudo Ó, galera Já fechei tudo aqui, ó Ó como que ficou No final eu comecei Eu acho que eu não sei se vai aparecer no... No replay Eu comecei com ferro E aí depois eu troquei pra vidro Isso aqui é vidro, galera É glass panel Por que que eu troquei pra vidro? Porque dá a mesma impressão de grade, né? De tela Só que é muito mais barato Eu não vou gastar ferro pra cacete Pra fazer isso aqui, ó Mas, enfim Está toda murada Até lá embaixo, certo? E agora a gente vai colocar os funcionários, cara Cadê os funcionários dessa fábrica, Raul? Você tem que ir lá pegar os funcionários A gente vai fazer várias Animal Net E pegar vários Villages diferenciados E vamos deixá-los tudo aqui dentro Andando por aqui, galera É por isso que eu quis fechar tudo Beleza, galera Estamos aqui com todas as Animal Net Na verdade, 20 Ainda levei um Golden Laço aqui Vamos buscar desses Villages, galera Eu quero pegar 10 Ou, quer dizer 20 Villages Mais diferente possível, certo? Vamos lá buscar eles lá, galera Partiu, mano! Bom, galera Já voltei Consegui pegar todos os Villages Certo? E quem vai batizar eles É a galera da Live, mano Então, ó Já tem dois aqui, ó A gente vai batizar eles aqui, ó O Zé Renew Esse aqui é o nosso especial Que o Falevinho deu Tem esse aqui Que é o Zé Franco Certo? A gente vai começar a batizar Todos eles estão aqui, ó Vamos começar a batizar aqui Usando o Golden Laço Que o Golden Laço não usa name tag, galera Fica a dica aí pra vocês Então vamos batizar todos eles aqui E espalhar pela base Pronto, vamos descer lá A gente tá com todo mundo aqui Eu vou sortando E vou falando os nomes pra vocês, ó Espero aqui Acho que não aparece nenhum zumbi aqui, não, galera Vamos lá Vamos sortar, ó Daniel Gomes Lima aí, ó Da hora, da hora, ó Ó O Drelmo Tem também, ó O Bras do Mine aí, ó Tá aí, ó O Arthur Tá todo mundo aí, galera, ó O Marcos Wayne, mano Que da hora, hein, galera Cadê? Eita, meu Deus MLD Tá aqui também O Pipe E aí, Pipe Ó, Joel Tudo a galera aqui, ó Ó O Icaro Melo Certo? É tudo a galera da live, galera Se você quiser participar disso aqui Dessa festa aqui Cola na live, ó O Felipe tá aí também Eita, caramba Calma, meu filho Ô, meu filho O Santa Muerte Vamos lá O Júlio Souza Tá aqui O Estilo BR O Amigo Panda tá aí Grande Amigo Panda Luiz MDL Também O Charfoso Tá aqui, galera Ó, todo mundo aqui Agora é só pegar esses verdinhos aqui, ó Cadê? Quem mais? O Virataki Eu não sei se é assim que fala o nome dele O Walter tá aí também O Otávio do Grau O Jota Craft E o Renanzinho Pronto Tem mais um aqui? Tem mais um Colinha E aí, colinha? Pronto, galera Tá todos os nossos funcionários aqui Belezinha Tá tranquilo A galera tá andando, mano O que vocês estão fazendo aí? Sai daí, velho Meu Deus Tá todo mundo entrando ali, mano Como que eu vou fazer pra esses caras Sai daqui, velho? Meu Deus, velho Vai, vai Sai daqui Saiam todos Saiam todos Saiam todos Ai, Jesus Eu vou ter que pegar todos eles, galera Pronto Sai daqui Saiam todos Vai Vai Vaza Vaza Que saco É um dos caras que eu mais admiro No Minecraft É um dos caras mais antigos Que ainda estão na ativa Certo? Porque ele não tá participando aqui com a gente não, galera Mas O pessoal falou que pode pô Um dos únicos que falta eu jogar com ele ainda Pra zerar o Minecraft Quem conhece eu e assiste as lives Sabe que Faltava o TZCraft A gente realizou Falta ainda o Vinicinho E falta esse cara Que é o Venom Extreme, galera Fala Ai, pessoal O que que fala é o Venom Extreme? Ah Pensou que era ele, né? O Venom Extreme A gente vai colocar ele ali Porque eu queria colocar Fazer uma homenagem pra ele, tá? Eu queria colocar um personagem Que não tá aqui, né? Na série E agora ele vai tá Meio que indiretamente Porque Eu sou fã do Venom Extreme, certo? Bom, galera Já tô aqui com o ovo Bora fazer aquele 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 egg maluco Que spawna Um mob dentro dele, galera Esse aqui mesmo, ó Vamos lá E outra coisa que a gente tem que fazer É pegar a name tag Com o nome do Venom, cara Eu não sei como que é o Venom O nome dele Mas eu acho Acredito que seja Assim Venom Extreme Bom, vamos spawnar ele aqui, pessoal Vamos ver o que que vai acontecer Aqui vai nascer Um bonequinho igual o meu A gente vai nomear ele Pra Venom Extreme Vamos ver se vai dar certo isso aí, mano Nasceu Nasceu o alzinho de zorbinha E aí, moleque? Vixe, esse moleque é muito lazarento, galera Vamos tacar a skin O negocinho dele E é Venom Ninho Extreme Vem aqui, meu querido Que da hora, mano Que massa, velho Outro E aqui a gente vai colocar ele ali E vai fechar E pronto Temos um atendente Deixa eu quebrar Temos um atendente Venom Extreme Olha isso, galera Pelo amor de Deus O cara vai chegar aqui, mano Cadê o atendente desse lugar aqui Eu sou o Venom Extreme E aí, cara? Bicho maldito Preso Tá preso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Pessoal, a gente fez várias coisas Trollamos os moços Pegamos todos os vídeos Colocamos o nome da galera Certo? Espero que vocês estejam gostando da série Espero que vocês tenham se divertido com o vídeo Certo? Se gostaram Deixa o seu gostei Deixa a sua inscrição também, galera A gente tá tentando chegar a meio milhão de inscritos, galera Vamos ver se a gente consegue bater essa meta Manda o canal pra todo mundo que gosta de Minecraft aí E se a gente bater essa meta Eu vou fazer uma live Com uma fantasia muito engraçada Beleza? Então é isso aí, galera Beijo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu!